E aí, pessoal? Hoje é domingo, 20 de março de 2022. Hoje é o xabar do meu filho e da minha nora. Meu filho Fernando e minha nora, Thayla. Eles vão casar dia 9 de abril, daqui três semanas, né? Acho que é isso. E tô aí naquela saga, né? Preparando pra esvaziar o ninho. E tentando viver os melhores dias possíveis, né? Para que fique nas lembranças do Fernando, na minha, né? E a gente vai aí se preparando pro grande dia, tá? Hoje tá um dia chuvoso, né? Acreditávamos que hoje ia tá aquele calor, né? E infelizmente não tá. O tema do xabar vai ser boteco. Vai ter torresmo, que eu fiz. Vai ter amendoim, carne louca, pastéis, bolinho de mandioca. Eu não gravei, mas prometo que o outro dia que eu fizer, eu gravo. Amendoim, os petisquinhos, né? Que costuma, mandioca frita. Inclusive, essa mandioca já foi cozida durante a semana, né? E eu congelei já as porções. E na hora que o pessoal chegar, né? É só fritar e servir bem quentinha aí pro pessoal. Tá? E um meu abraço a todos. Um bom restinho de domingo. E aí eu vou contando aí. E gente, desde o último vídeo, eu não chorei, hein? Tô firme. Tô firme. E vocês são dez. Assistindo aí meu vídeo, curtindo, né? E logo eu volto aí com uma receitinha. Vocês já estão meio desanimada de ficar inventando moda. Tá? Grande abraço pra todo mundo.